Fala, papai! Já cheguei. Vai dar uma volta, vai. Oi, gente. Fala, Mel. Oi, Mel. Teu avô tá com tudo, hein? Ah, é? A gente não entendeu nada também. A gente riu muito lá no barzinho. Vem cá, sabia que o Nando Cicel ia fazer estágio lá na empresa do teu avô, Mel? Ah, é mesmo? Aham. É, semana que vem a gente começa, ó. Acabou a vida boa. Pô, tem um cara mais esquisito ali, galera. Quem é? Ué, achei que vocês conheciam. Vamos, gente. Vamos entrar. Vem, Dami. Eu acho que ele tá seguindo a gente. Você não acha? Ele tá seguindo a gente. Ô, qual é, meu irmão? Eu tô trabalhando. Sua segurança é da Mel. Ah, Mel. Ah, é ele, é? É ele, é? Vamos, gente. Espera. 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 Tchau, tchau. 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 Que gente linda que cê tem na sua casa. E já há de sair? Ah, foram dar uma volta pra conhecer o bairro, tia. La tipa es la suécia. Esse é o mundo. Lindo! Esse aqui é de Samyla. Tá na outra mala. Lindo, lindo. Põe, Samyla. Alô? Zoraide! Zoraide, chegou. Chegou. Chegou muito bem. Encheu nossa casa de luz. Estamos todos bem, sim, Zoraide. Estamos todos bem. Na vizinhança... O comércio daqui é muito bom, Zoraide. Muito bom. É. Conhecemos quase já toda a vizinhança. E você não sabe que coincidência. Zoraide, imagine que aquele pretendente de Nazira tem uma loja aqui perto da nossa rua. Não me diga, Mohamed. O pretendente de lá na Nazira tem uma loja do lado da sua. O que ele faz, Zoraide? O seu pretendente tem uma loja do lado de Mohamed. Edivaldo? Nossa, tá brincando comigo, Zoraide. Ela tá achando que tô brincando, Mohamed. Alô? Caiu a ligação. Alô? Alô? O Edivaldo na mesma rua que o Mohamed? Isso é a mão de Alá, Zoraide? É a mão de Alá? Essa pintura de saída termina hoje. Porque só eu que vou terminar com ela. Alô? 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 E eu que pensei que tivesse perdido o Edivaldo, não tinha mais notícia dele. Alhamdulillah. Alá rua que vá! Alá rua que vá!